Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estamos falando aqui da questão da nossa geografia, né? E continuando o assunto da hidrografia. Bem, hoje nós vamos falar na parte 3 exclusivamente o que? Da hidrografia do Brasil, ok? Vem comigo. Bem, o nosso país, aqui ó, de grande extensão territorial e boas condições de pluviosidade. Como eu já falei no vídeo passado, pluviosidade é o que? Chuva, tá? Então, pela nossa localização aí no globo terrestre, que eu já falei pra vocês, né? Na zona tropical, nós temos um índice de chuva, tá? Alto, ok? Então, isso nos dá o que? Tá? Um potencial muito hídrico, tá? E uma riqueza hídrica também muito grande, tá? Então, aqui, essas características que trazem no seu material, a gente vai discutir um pouquinho. Eu tenho aqui as regiões, tá? Eu peguei esse mapa pra vocês, pra vocês verem. Tudo isso daqui, ó, as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Então, vocês perceberam? São 12. 12 regiões, tá? Bem, Amazônica, Tocantins, Araguaia, tá? Então, vocês percebem que aqui a gente tem as bacias, tá? Porque aqui a gente não tá, não é um mapa que tem aqui distinguido aqui a questão dos estados. Então, o que vocês estão percebendo? Que tem bacia, tem região hidrográfica que ela sai de um estado e percorre o outro, tá? Tocantins, Araguaia, Atlântico, Parnaíba, Atlântico Oriental, São Francisco, aqui, ó, essa bacia do São Francisco, vocês devem ter ouvido falar que é um projeto há muito tempo, mas graças a Deus acredito que esse ano tenha sido finalizado, né? Que foi a transposição do Rio São Francisco. Então, vocês vão lembrar disso, tá? Aqui, ó, bacia do São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, tá? Aqui, ó, do Paraná, tá? E do Paraguai, Uruguai ao Sul e Atlântico Sul. Então, vocês perceberam o seguinte, nós vamos falar também isso pra encerrar essa matéria de geografia básica. O material de vocês traz aí, quando a gente entra em áreas alagáveis, fala especificamente do Pantanal. Então, a gente vai falar aqui, ó, tá? Dessa parte. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que o Pantanal, ele tá bem aqui no meio, tá, gente? Ó. Tá? Então, vocês perceberam tanto, né, de recurso hídrico que chega até lá? Então, ele praticamente, ele tem acesso a uma, duas, três, quatro bacias hidrográficas, tá ok? Bem, então, o que tem de vantagem aí, né, professora? A rede hidrográfica brasileira. Rios na maior parte de Planalto, o que explica o enorme potencial hidráulico existente no país, tá? Ou seja, a maioria dos rios são navegáveis, tá? Então, acontece que nós temos portos, tá? Então, isso abre as portas para um comércio, tá? A gente pode tanto exportar quanto importar produtos via portos, tá? Então, pelo Brasil também, isso é uma maneira de escoamento de produção, ok? A existência de importantes redes fluviais de planície navegáveis, como a Amazônia e o Paraguai, como a gente falou aqui. Rios, na maioria perene, embora existam também rios temporários no sertão, no destino semiárido. Então, nós temos aqui a existência, tá? Tanto de rio permanente, como de rio temporário. Então, o que que isso acontece? A gente não, o Brasil, ele não fica, então, exclusivamente dependente apenas de uma rede hídrica. Tá? Então, isso é vantajoso, né? Bem, drenagem é essencialmente exorreica, isso é, voltada para o mar, tá? Então, a gente não depende só aí, vamos dizer assim, de água, tá? De rede hídrica vindas dos oceanos ou vem de tão longe para abastecer as cidades, tá bom? Então, além, é claro, o campo é abastecido pelas chuvas, né? Mas as cidades, principalmente em períodos do Brasil, que a gente sabe que existem períodos de seca, principalmente no inverno, tá? A maioria das cidades continuam sendo abastecidas, né? Como eu falei para vocês, a água, ela é um bem essencial à vida. Então, mesmo em períodos secos, nós temos redes de abastecimento de água potável, tá? De potável, desculpa, ao redor e próximas, tá ok? Bem, regime dos rios é essencialmente pluvial, isto é, dependente das chuvas, como o clima predominante, aí é o clima tropical, a maioria dos rios tem cheias durante o verão e vazante no inverno, que foi o que a professora acabou de comentar. Este período agora, que nós estamos na atualidade, né? Houve um período muito grande de desmatamento na região amazônica e o período de seca, ele está muito longo, tá? E isso está também em conjunto, é uma ação em conjunta, né? A questão da queima no Pantanal, tá? Então, tudo isso é o que? Falta de chuva, estiagem e também a ação humana, ok? Porque é a maioria dos focos, né? Você sabe que no Cerrado existe sim a possibilidade de surgir, né? É devido a seca, um fogo ou a questão da queima natural, da natureza mesmo, devido ao clima, a exposição ao sol e tudo podem surgir, pequenos fogos de incêndio de forma natural. Porém, a grande maioria, ela é oriunda de ação humana, ok? Os produtores colocam para que renovem os passos e renovem a terra, tanto para a pecuária quanto para a agricultura, tá? Bem, aqui, áreas alagadas e pântanos, tá? Isso é uma parte que também traz bastante informação na sua pochila, tá? Porque nós temos o Brasil, como eu falei para vocês, nós temos, além do clima, nós temos também um grande número de bacias hidrográficas, tá? Então, nós temos os nossos recursos hídricos, eles são muitos e variados. Então, áreas alagadas e pântanos. Os grandes sistemas de água interiores do continente sul-americano incluem muitas áreas de transição, como várzeas, lagos rasos, permanentes ou temporários, que você já sabe o que é, e pântanos em grandes deltas internos. Então, nós temos regiões pelo Brasil que não é, por exemplo, uma planície alagável de grande extensão, como é o Pantanal, também não é tão grande assim comparado aos outros biomas, mas é uma área muito grande de extensão alagável, nós temos porções pequenas alagáveis, tá? Como é que nós acabamos de falar, várzeas, lagos e também pântanos ou mangues, né? Nós também temos aí. O total de áreas alagadas nas regiões tropicais e subtropicais do Brasil é de aproximadamente um milhão de quilômetros, considerando todos os tipos, seja ele temporário ou permanente, tá? E todas as regiões nós estamos considerando aqui nessa estimativa, tá? Que é o que traz a apostila de vocês, tá? Então, o que que acontece? Essa é uma porção hídrica, o quê? Que ela tem muita biomassa, que a gente fala, né? Que ela é rica em nutrientes e também de biodiversidade, então ela traz bastante animais, tá? Por causa da comida. Bem, nós temos aqui, características das áreas alagadas, tá? Esse aqui é o Pantanal, gente. São geralmente regiões de maior biodiversidade. Por que que são regiões de maior biodiversidade? Por causa da quantidade justamente da água. Não é mesmo? Então você une a água em abundância, né? E o clima também quente. Então, você tem aí uma proliferação, tanto de flora e fauna, tá? Extremamente rica. Então, se aqui você tem uma biodiversidade muito grande, cada vez mais você atrai o quê? Animais, porque desde os pequenos até dos grandes, porque se tem comida, né? Os animais de grande porte também vêm atrás. Então, quanto mais água... Então, o que que você pode fazer a relação? Quanto maior a quantidade de água, maior a biodiversidade. Biodiversidade é a diversidade em flora e fauna. Tem muitas espécies, tanto de flora quanto de fauna, ok? Tem, geralmente, alta capacidade de denitrificação, que é a questão de tirar o nitrogênio, né? Da água aqui, ó. E, portanto, funcionam como sistema de redução de concentração de nitrogênio. São núcleos ou centros ativos de evolução. Por que evolução? Tá? Porque é uma área que permite, por exemplo, que uma espécie, ela consiga evoluir, tá? Consiga sair, por exemplo, de um estado de quase extinto, para que ela consiga se recuperar, tá? E também, o ambiente, por exemplo, ele consegue, se esse ambiente aqui, ele for devastado, seja naturalmente ou pelas mãos humanas, ele tem uma capacidade de renovação maior que o ambiente, por exemplo, do árido ou semiárido. Pela quantidade de água, tá? Então, é isso que está dizendo aqui, ativos de evolução. Então, essa área alagada, ela consegue se recuperar muito mais rápido de um desastre do que uma área, por exemplo, que se encontra aí com escassez de água, tá ok? Bem, esse foi mais um vídeo aí, hidrografia parte 3. No próximo vídeo, a gente vai finalizar a questão da hidrografia na sua apostila. Muito obrigada, até a próxima!